A tecnologia tem provocado mudanças na vida das pessoas e das empresas também, né? Entre elas, a Lan House, que frequentou alguma ou ainda precisa de serviços, lembra da época em que esses estabelecimentos eram mais cheios, né? Curiosa a reportagem, balança aí. Há quase 20 anos, a Lan House era bastante popular. Quem usava os computadores pagava um valor e utilizava a máquina com acesso à internet. Se conectava e fazia pesquisas ou ia até o local para jogar. Mas o tempo passou e alguns hábitos mudaram. Com as modificações para se manter no mercado, os estabelecimentos tiveram que se adaptar às novas tecnologias. Nesta empresa, alguns serviços, entre eles plastificação, xerox e digitação, tiveram que ser incrementados. A dona conta que o público que frequenta o local mudou bastante. Eu posso dizer que foi 95%, né? Porque, assim, a demanda de serviços que hoje é buscada pela Lan House é indicada por todos os órgãos. Ah, você precisa fazer um agendamento? Indica. Vai até a Lan House. Você precisa fazer um currículo? Vai até a Lan House. Você precisa cadastrar? Você precisa fazer uma inscrição? Vai até a Lan House. Você precisa tirar uma guia do fórum, da receita, qualquer tipo de guia, sempre indica a Lan House. Porque a gente pede um documento, o documento vence, você precisa, né? Na segunda via, você precisa fazer uma alteração. Hoje em dia até a vacina, né? Você precisa daquele certificado de vacina da Covid. Não é tirado pela internet e não é todos que têm acesso à internet, nem todos sabem mexer, sabe baixar aplicativos, sabe fazer tudo. Então, assim, precisa realmente. Eu tenho clientes aqui que falam, assim, que o que seriam deles se não existissem nós da Lan House. Porque se eles não sabem fazer, a gente busca aprender cada dia para poder estar atendendo essa demanda. Esta Lan House também teve que se reinventar a nova realidade. O acesso às máquinas não é tanto como antes. E o público procura mais os serviços oferecidos no balcão. Hoje eu ofereço aqui a digitação, a plastificação, a encadenação, segunda via, xerox, impressão, scanner, baixamos músicas, fazemos fotos com fundo musical. Alguns anos atrás, a Lan House era um dos ambientes mais frequentados pelo Edson. O comerciante ia até o local para jogar, acessar as redes sociais e estudar. Pesquisas, devido a fazer faculdade na época, fazer trabalho EAD à distância, né? E algumas outras coisas, acesso às redes sociais e tal. Muitos vêm para os jogos, né? Eu vim para esses motivos, né? Para acessar mais tranquilo, poder fazer um estudo, né? Esse estudo complementava já o estudo presencial da faculdade. Inovação é a palavra de ordem para a renovação do ambiente. Conseguir atender a demanda conquistando novos clientes. É o que explica esta economista. E ela precisa se adaptar, porque hoje ainda existe algum mercado para ela. Então, ela precisa se adaptar a essa mudança que a gente passou no mundo aí. Eu acho que é uma realidade que ela tem um mercado hoje de pessoas que não se inseriram digitalmente ainda, né? Que não conseguem, assim, fazer sozinhos, né? Ter aquela utilização proficiente ali de uma impressora, buscar uma certidão online, talvez fazer um currículo digital, coisas que necessitam, né? Desses serviços digitais. Eu acho que a Lan House pode atender esse público que precisa de um apoio ainda para acessar serviços digitais. Eu acho que ela precisa olhar para esse público. E para o público, talvez, né? Jovem, que... Qual que é... Ele hoje joga em casa, né? As pessoas geralmente vão jogar em casa, mas talvez estar no ambiente Lan House seja algo mais interativo. Então, também ela pode buscar esse público que é que ele gostaria de diferença aí para ter jogos em um ambiente Lan House. Não, e quando eu estava lendo aqui para chamar a reportagem, eu quase nem lembrava o que era uma Lan House. Lan House é aquelas casinhas que a gente usava no computador, né? A turma ainda usa, né, Jarão? Para brincar de videogame, não usa ou não? Hã? Ah, hoje todo mundo tem um computador em casa, né? Tem...